Quando o homem que ia casar comigo chegou a primeira vez na minha casa, eu estava saindo do banheiro, devastada, de angelismo e carência. Mesmo assim, ele me olhou com olhos admirados e segurou minha mão mais que um tempo normal a pessoas acabando de se conhecer. Nunca mencionou o fato. Até hoje me ama com amor, devagarezas, súbitos chegares. Quando eu sei que ele vem, eu fecho a porta para a grata surpresa. Vou abri-la como fazem as noivas e as amantes. Seu nome é salvador do meu corpo.